Música Secretário de Serviços Urbanos, Fabiano Costa As chuvas constantes, Fabiano, tem atrapalhado, principalmente na operação tapa-buracos Como é que é a programação agora para esse início de ano? Bom, primeiro a gente tem que explicar para a população Primeiro que a gente tem uma malha asfáltica bastante comprometida E com esse período de chuva o trabalho fica bastante comprometido E esse período de chuva agrava bastante a situação É interessante a população entender que o sistema que a gente usa de tapa-buraco É um tapa-buraco de massa pré-misturado a frio Então para que esse serviço tenha eficiência Ele se faz necessário que tenha pelo menos dois dias de estiagem E aí depois não pode ter previsão de chuva nos dois dias subsequentes Então na realidade a gente está com toda a equipe organizada, mobilizada Mas tem previsão de chuva até o dia 15 A estiagem está prevista nas previsões do tempo Aí para depois do dia 15 Então a gente vai estar tudo se preparando para intensificar isso depois do dia 15 Programação de trabalho agora para esse início de ano Que trabalho não falta, né Fabiano? Não, a gente está com seis equipes na rua fazendo a questão da limpeza urbana Poda dos canteiros, poda de árvore, limpeza do cemitério Então na realidade os canteiros centrais, praças Então na realidade o serviço realmente não falta E agora o pessoal da iluminação pública está todo vapor Chegou o material que foi licitado no final do ano passado Então a gente também está buscando atender e restabelecer a iluminação pública e dourados Bom, a Prefeitura Municipal de Dourados, você passou pela Secretaria de Meio Ambiente, Fabiano Fala da importância da plantação de mais de 14 mil árvores na semana que vem em Dourados Na verdade isso é uma ação da Secretaria de Agricultura Uma ação bastante importante Para o município, esse plantio de árvores Ainda mais na ONG que vai ser feito, que é próxima, a Feira Central A margem do córrego ali Isso é de uma importância muito grande Na realidade vai reestabelecer uma área que está comprometida com invasoras Com braquiária, com leucena E na realidade vai estar substituindo todo esse material aí Por árvores nativas de espécie da Mata Atlântica Então isso é um grande passo da administração da LRASU Música